Fala galera do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de Skyrim E vou mostrar uma coisa pra vocês Que eu tava querendo fazer a melhoria É... Nas minhas armas, né? E vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra poder essa melhoria acontecer Beleza Primeira coisa, ó O que a gente fez, é o FII Deixa eu ver aqui, ó Se eu clicar em refinado, ela vai pro nosso... O arco de Aruel, né? Que é o nosso melhor arco do momento Vou deixar ele extremamente forte, porque ele é o nosso melhor arco Então ele vai merecer isso É... Ele vai ficar 340 de ataque, né? E o poder de dano, aliás Nossa arma aqui também é pra aumentar o poder dela, mas beleza Isso seria normalmente de acordo com as habilidades que nós temos De ferreiro Que é aqui na... Cadê? Na metalurgia Metalurgia? Isso, a metalurgia a gente melhorou aqui, ó Ferreiro arcano Pode melhorar armas e armaduras mágicas Eu acho que daqui o resto não é mais não E aqui também, ó Permite criar armaduras e placas e escamas forjadas E melhorar em dobro Essas duas habilidades aqui fazem a gente aumentar duas vezes as nossas armas O resto é só armaduras específicas Beleza Só que aí a gente foi lá Fiz aquele sistema que a gente fez no último vídeo De aumentar a potência, aquela coisa toda O que eu fiz? Eu aumentei o encanto e eu aumentei as minhas armas Deixando essa luva aqui, ó Com melhorias de arma e armadura Em 1858% de eficiência Então é melhorar tanto arma quanto armadura E coloquei no peitoral também Aí vendo isso, olha o que acontece, ó Fazer aqui de novo pra vocês terem uma noção Normal vai dar 340 de dano Agora a gente vai botar só A luva Olha quanto que dá agora 575 Viu? Aí agora a gente não precisa fazer mais nada É só usar a roupa E agora a gente vai colocar a roupa de peitoral E aí a gente faz Olha quanto que vai dar agora 909 Beleza Já estamos prontos Agora o que eu vou fazer pra dar uma melhorada? Eu vou Poção, ó Tônico do ferreiro Melhora armas em 30% durante 30 segundos Coloquei Apertei Olha que delícia Lindo Mil cento e pôs Isso é o suficiente pra gente Isso aqui não vai nem colocar Não, porque eu vou vender Não satisfeito? Agora vamos pra armadura Olha lá Não tem mais refinado, né? Vou botar assim Apesar que não vai mudar muita coisa não Mas tá bom É só pra deixar limpo Então é isso Deixamos pronta Agora também eu vou devolver, né? Então vamos mais usar Então Peitoral Nosso braço Cara, nossa arma Tá linda Lembrando que as nossas armas Alvorada Tudo já foram melhoradas, né? Eu não melhorei muito a alvorada Porque é covardia Porque ela já tem uma habilidade Muito grande com fogo Ah, mas por que você tá fazendo isso? Aumentando o encantamento Que a coletora Porque o meu objetivo real É isso aqui, ó Aumentar o encantamento Arcando Ainda vem ter dois Não quero aumentar isso aqui Mas tá bom Tem problema não Vamos devolver a armadura Vou deixá-la aqui Então agora a nossa armadura Serve pros dois estilos, né? Tanto pra aumentar Deixa pra regenerar Que não vai mudar muita coisa Tanto pra melhorar Encantamento Tanto pra melhorar Melhorar de poção e veneno E melhorar de armadura Temos os dois agora Beleza A gente já fez isso Não tem mais o que mexer Poções, pergaminho Já devolvi pergaminho aqui Porque eu não uso Tô cheio de pergaminho Aqui é tanto normal Quanto roubado Agora a gente já pode partir Pra nossas missões Não temos ingredientes Porque ingredientes Já devolvi também Eu tenho que vender poção Vou ter que ver a situação do save Beleza O que nós vamos procurar agora? Já que a gente tá aqui próximo Vamos tentar vir aqui Essas missões secundárias Tem uma aqui Tem outra pra descobrir aqui E as de Riften Todas essas De acordo com as missões Que a gente fez aqui Lembrando que a gente tem um arco da alvorada Eu vou salvar aqui Só pra você ter uma noção Aqui não dá pra fazer não Olha que coisa interessante Que o arco de Aurel consegue fazer Depois eu boto até o load game Quer ver o sol Ó Tem duas situações aqui Que ela pode ser Pode ser feita Mas nem até sair perto da minha casa Porque eu acho que não é vontade De fazer isso perto de casa não Vim aqui em Helgen Vou mostrar pra vocês aqui Só pra vocês terem uma noção Depois disso a gente Segue rumo A gente vai ter que ir pra lá mesmo Depois eu vou ensinar a vocês Vou testar pra ver se funciona Como duplicar as flechas Porque eu não sei onde que As flechas de Aurel São Vamos dizer assim Especiais Eu vou explicar o porquê Que ela solta aqui Arco de Aurel Lendário Olha o tamanho do arco O arco é gigante O arco de Aurel tem uma especificação Uma coisa diferenciada Porque ela tem dois tipos de flechas Cadê? Onde é que estão as flechas? Flecha ferrujada Não é essa Ela tem essa daqui Flecha élfica Consagrada do sol E tem um outro tipo Que é a da luz Isso aqui é o arco de um deus Arco dos deuses Então ela tem um poder especial E tem uma outra Que é a Deixa eu ver aqui Tem outra flecha aqui Não é só essa não Eu vi aqui Ué Flecha do ébano Delegado Consagrada Ué Tá Beleza Eu vou só dar um exemplo dessa Vai ter uma outra Mas depois eu vejo com mais calma Peraí Deixa eu botar outra Pra dar um exemplo aqui Ó Flecha élfica Que é diferenciada Vamos ver flecha dos anões Se eu pegar a flecha dos anões Mirar E jogar pro sol Nada acontece Uma flecha com qualquer outra Certo Ah beleza Qual é a diferença? A diferença é isso aqui Flecha consagrada Essa flecha aqui Já começa Que ela é iluminada Se você mirar aqui Ela já faz Essa explosão de luz Viu? Opa Tem algo diferente Agora se você Apontar pro sol Ó lá Percebeu que muda? Ó Olha o que que acontece Ela dá um feixe de luz Ó E vai acertando Ó Tem bandido tomando porrada Serana tá tomando porrada E bandido tomando porrada Viu ali? Ela acha os álbios mais próximos Ou seja Qualquer um que não seja a gente Sai fora Qualquer um que não seja a gente E Ela simplesmente Destrói Joga vários cometas em cima Cara É um troço muito louco É bom que eu tenho que matar eles Pra poder pegar sangue Mesmo pelo bisome É bom Entendeu a situação? Então Ela solta essa flecha aí E brinca com todo mundo Fih É Essa loucura mesmo Sai Minha filha Para de ficar matando os outros Eu não quero isso pra mim não Tá Beleza Entendeu a loucura? Muito doido Cara Muito insano Gozado Que eu não tô achando A outra flecha É estranha Depois tem que tentar Em local VAC Mas tem um local Específico Beleza Aí é isso Outra dica É Da questão do lobisomem Cara Que a gente tem essa dificuldade aqui Que a gente tem que comer carne No início Carne humana Pra aumentar a habilidade Do lobisomem Tem que comer carne Não tem jeito Ele mata Mas tem que comer carne Pra aumentar a habilidade Mas pra ficar interessante Mais rápido De ele evoluir Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que A gente tem que ver Aqui na habilidade dele E a gente tem que liberar Duas habilidades Mais práticas Deixa eu ver Se essa aqui 100% de bônus Peixe Segundo Cura Atenção duas vezes Essa aqui é uma Que é a voracidade Alimentação cura Duas vezes Mais saúde Deixa eu ver Se essa aqui Alimentação selvagem Pode se alimentar De quaisquer criaturas Mortas Alimentar de criaturas Em vez de pessoas Só proporciona Metade da duração Prolongada Tá vendo? Então esses dois Aqui a gente tem que pegar Voracidade E alimentação selvagem Porque aí a gente Se alimenta de tudo Não só ser humano E é muito mais rápido Pra gente evoluir Ai, toma Toma De onde você está vendo Essa flecha Ah, lá de cima Tá de sacanagem O cara tá vindo Lá de cima Tá longe pra caramba Se tiver um aqui Eu pego Foge não Colegra A outra Tá lá em cima Ah, não vou não Já queria adiantar Adiantei Minha alimentação Mas já E é isso Então eu quero aumentar Logo Eu vou ir logo Pra poder pegar Essas duas Camisinhas Já Aqui A gente já Não vai evoluir Mais Por enquanto Então vamos Já que a gente Já explicou Pronto Voltamos Voltamos ao normal O que a gente Tem que É isso aqui Né Vai, tá Esse mesmo Não tem problema Não Não tem problema Quatro da manhã Quatro da manhã Ou seis da manhã Uma deblinazinha Né Vamos com a balestra Vixe, esse dia Aumentar a nossa espadinha Depois a gente Aumenta a nossa espada lendária Ela também conta Ela com certeza Vai ter que ser aumentada A espada mais forte Do jogo Pô Vai se melhor Tem que ir por aqui Tá no caminho certo Beleza Então Já achamos Acampamento Uma mini gruta Uma mini gruta É aqui É aqui Pô E eu repassando Pelo acampamento Dos caras A gente Nem se ligou É aqui Achamos Achamos? Achamos Vou achar Eu estou na sala? Pronto E aí 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 Como é que eu subo aqui? Aqui Recuperou a NFBN Levar a NFBN da Mika Vamos levar pra ela Pronto Eu vou comprar Uns itens Eu tenho que comprar Ingrediente E eu vendo as poções E o que eu tenho Good morning Need something? Be careful Tem que levar pra lá Então vou comprar Visita na Arcadia Depois que entregar esse item Vou ver se eu vou lá Ver se eu tenho mais parte Da armadura que eu tô querendo Que eu não vou ler Beleza está aqui So you're interested In my potions And ingredients Antes Não tem alguma poção gigantesca para vender ou não, né? Opa, tem sim. Essa aqui. Cadê a otimia? Pronto. Já ganhei mais experiência. E eu vou vender, minha filha. Agora tu vai tomar. Vai tomar um sustão você agora. Gigantesco. Tá. E antes, a gente também tem que vender a oratória. Vai vender a oratória. Agora eu vou ganhar na oratória, olha só. Essa vai ser boa. Porque o preço é muito alto, então dá uma porradinha grande. Olha lá. Viu? Olha a oratória que ficou. Entendeu? Pronto, agora tem muito mais... Sete agora para dar uma melhorada. Viu que eu estou querendo? Eu não consegui isso aqui. Obrigado. Foi um prazer fazer um negócio com você. Agora a gente vai lá devolver essa missão para a nossa amiga. Templo de Kinect. Vamos entregar a missão que ela pediu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que fazer uma missão, eu tenho que fazer outra, né? Tá bom, né? Só não vou reclamar porque... Acabei de fazer a minha missão aqui... Será que a gente consegue roubar um amigo aqui? Não, não tem nada não... É isso aí, hein? É isso aí, hein? Oh, porquê? Beleza... Depois eu procuro ele então... Vou dar uma olhada nessa mulher aí, mas tá bom... Não, a primeira missão doidinha a gente já fez... Mas tem algo parecido que a gente tem que fazer aqui, ó... Encontro santuário... Ah, antes de encontrar uma santuária, deixa eu dar uma fézinha lá na armadura... Preciso de um peitoral e de uma cintura... Eu tenho capacete, braço e acho que já tenho perna... Eu tenho que achar uma picareta nórdica... E com a picareta nórdica eu posso pegar a pedra e fazer a minha própria armadura... Não tenho interesse em vender nada hoje... Ué? Tem mais Kaijid aqui? Não... Tá sozinho, meu amigo... Tá bom... Deixa eu dar só uma olhada aqui, rápido... Pra ver se tem a armadura que eu quero... Se não a gente vai pra missão pra achar o local ali... Ah, eles aí... Um javalis deles... Vamos ver se o cara consegue... Fazer o que a gente tá precisando, né... Olha ele aí... Então 11h20 da manhã aparece... Eu não sei o que você fez nessas minhas... Mas ele colocou um sorriso no Crecios... Eu nunca vi ele tão feliz... Você tem uma coisa boa indo aqui... Agora que você já abriu... Glover Mallory é o nome... Se você está procurando um smith... Os melhores armas e armadura... Vamos ver quem tem de armadura... Tomara que ele tenha alguma coisa... Com... Os tarrinhos... Deixa eu ver... Ó... Botas... Melhorou... E o escudo mesmo... Então... Já tenho bota já... Então vou fazer o seguinte... Meus amigos... Vou fechar o vídeo aqui... No próximo a gente continua... Já vai poder fazer aquele caminho ali do... Pra achar o santuário... Já achei uma outra bota... Então isso é um bom... Metemos duas partes pra colocar... Pfff... Já tem duas partes pra poder colocar... Como é que fala aí... O nosso boneco né... Pra deixar pronta a armadura... Cadê nossa casa? Vamos lá devolver logo isso... Os lendários é... Viu dragão lendário... Tem que ter cuidado viu... Eles drenam sangue também... E magia... Só com um grito... Só quer saber que eles também tem um grito né... Bom saber... E ainda tem alguns gritos... Que a gente não tem ainda né... É verdade... Vamos ver o que tem aqui na nossa... Quem está ali? Tem que fazer todo mundo? Caralho, os bichos é abusado, né? Tentando invadir a minha casa Eles vieram por dentro Tá, vamos lá Peraí, o que eu tenho aqui? Eu tenho braço, escudo e capacete Não é isso, é? Então eu preciso botar a perna Pronto, agora você tá faltando o tronco e a cintura e fechar a armadura Menos mal Já sabemos disso agora Agora o que eu tenho de arma aqui? Não consigo me desfazer dessas armas aqui Nesses cajados aqui Não consigo vender na verdade Tenho que guardar Cimitar aqui, ó Pronto, fica aí, querida Ali são as gemas vampiras Agenda de bola de fogo Raio de fogo Tá bom Vambora Depois dá um jeito nisso Vou ficar aqui próximo Música E esse aqui é o melhor hoje, hein? Não dá não, eu tenho que ir para a direita, para cá, peraí, beijinho. Eu tenho que ir para cá, então eu não posso subir por aqui não, seria mais fácil subir por aqui, né? Não tem nada aqui, beleza, a gente já entendeu qual caminho a gente tem que fazer, daqui eu fecho. Vamos lá, dá para subir por aqui, porque quando a gente evoca o nosso amiguinho ali, nosso cavalo do XP Ritual, esqueci do monte que eu deixei o meu, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? É esse cara, estou errando para o lugar, ah tá, ah tá, aprendi errado. Acabou o efeito? Mentira. Eu achando que a gente estava perdendo uma recarga de alma. Malho. Machado de guerra de ferro. Não tem baú, não tem nada esse povo, né? Eu vou ficar por aqui mesmo. Daqui a gente vê como é que fica. É por aqui mesmo que eu vou ter que subir. Então é isso aí gente, abraço e até a próxima. É isso aí.